Antes de começar o vídeo, já quero que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, e também deixe o seu like. Bora pro vídeo! Cavaleiro da Lua enfim está entre nós. A Disney disponibilizou o primeiro episódio da série que apresentou o público a Steven um funcionário do museu com problemas de sonambulismo. Cercado de certo mistério em torno da vida noturna, do personagem, o capítulo de estreia da nova produção do MCU contou com bastante ação e momentos de tensão que preparam o espectador para o que está por vir. A série começa com uma curiosa cena focada em Arthur Arro, vilão da série. Sem mostrar seu rosto, o personagem dá início a um ritual de autoflagelação em que coloca cacos de vidro em suas sandálias antes de sair caminhando calmamente embora não tenha nenhuma fala ou sequência de ação, o momento é tenebroso e assustadora. Após a exibição Marvel Studios, o espectador é apresentado oficialmente a Steven e ao seu simpático peixe dourado em um telefonema para a mãe, de quem recebeu um cartão postal do Egito. Ele explica que, apesar de ir cedo para a cama e acordar com sua perna amarrada para evitar andar enquanto dorme, ele sempre desperta cansado, como se tivesse sido atropelado. Primeiros minutos de Cavaleiro da Lua servem para mostrar a fragilidade de Steven e expor sua necessidade de evitar confronto seja não conseguindo reclamar com um vendedor ambulante que faz da porta de seu prédio uma loja ou com colegas que se recusam a prender seu nome. Sua indulgência abre espaço para que sua chefe distrate em frente a outros personagens e faça pouco caso de seu conhecimento histórico, algo que merecia ser mais valorizado em um dedicado funcionário de museu. Steven é mostrado como um cara solitário, cujo único amigo, além de Gus, é um artista de rua que atua como estátua viva em uma praça. Todos os dias depois do trabalho, ele busca pelo homem que, não podendo reagir, ouve cada detalhe do dia de Steven. De volta ao seu pequeno apartamento, Steven tenta, com quebra-cabeças e livros sobre o Egito Antigo, se manter acordado, por medo de deixar sua cama. Esses métodos não funcionam. De repente, ele se encontra ferido em uma pequena cidade alemã, onde homens armados o perseguem para reaver um escaravelho dourado que surgiu no bolso do protagonista. Ele se encontra pela primeira vez com Arthur Aho, que, depois de mostrar seus poderes ao matar uma mulher, o chama de mercenário, causando confusão no caixa da lojinha de museu de Londres. Em sua ânsia de voltar para casa, Steven tenta entregar o escaravelho ao vilão, que é adorado como um messias pelas pessoas que o cercam, apesar dos protestos de uma misteriosa voz em sua cabeça. É aí que o corpo de Steven começa a sabotá-lo. Além de impedir que ele entregue o escaravelho a Arthur, ele causa apagões na mente do personagem que acorda, em situações cada vez mais violentas. Tentando fugir em um caminhão de doces, ele inadvertidamente se coloca em uma perseguição em alta velocidade eletrizante, e hilária, que, tão de repente quanto começou, termina com Steven acordando seguro e sem um arranhão em sua cama. Ainda que tente se convencer que toda aventura foi apenas um sonho, Steven acorda quase despreocupado, mas se choca ao perceber que seu peixe, Gus, amanheceu com duas babatanas. Alarmado, ele o leva a uma loja e fica chocado quando a atendente lhe diz que ele mesmo comprou o peixe no dia anterior. Como se seu dia já não estivesse confuso o bastante, ele ainda descobre que está atrasado para o encontro que tanto esperou. Depois de horas esperando no restaurante, Steven liga para a moça com quem tinha combinado de sair. Furiosa, ela lhe avisa que o jantar estava combinado para dois dias atrás, fazendo caixa do museu perceber que perdeu dois dias inteiros sem perceber. Sua noite só piora quando, em casa, ele descobre um celular e uma chave de depósito que ele nunca viu na vida. Imediatamente, Steven é abordado por seu reflexo no espelho e passa a alucinar com um terremoto e com um monstro com um crânio de pássaro. A ilusão chega ao fim quando ele acorda aos gritos em um ônibus que o leva ao trabalho. No museu, ele é novamente confrontado por Arrow, que ameaça matá-lo se Steven não lhe entregar o escaravelho. Ao tentar usar seus poderes no protagonista, o personagem de Ethan Hawke percebe que há caos dentro dele. No fim do dia, prestes a fechar o museu, Steven ouve o barulho de um cachorro chorando e decide investigar. É então que ele se vê perseguido por um chacal, que o encurrala em um banheiro. Pela segunda vez em um intervalo de dois dias, ele é confrontado pelo próprio reflexo, que pede o controle de seu corpo para derrotar o chacal. Steve Sedge se transforma pela primeira vez no Cavaleiro da Lua, que facilmente vence o monstro enviado por Arrow antes dos créditos rolarem. O que você achou do primeiro episódio do Cavaleiro da Lua? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir. Tchau, tchau.